Bom dia a todos e um bom jogo! Complemento aqui, pô bora! Troca a sua alma, se achou, vamos ver se tem uma bola e vai dar a sua frente aqui para fora! Está bem? Vicente. Quer venha cuidar, menys? Ou perco-lhe? Perco-lhe. Perco-lhe. Seguindo cuidar, menys. Mas, seguindo só, come com ele. Vou cuidar. Pés-boa ou campo? 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 Ou seja, como estão os bancos? Estás-que indo na segunda parte do campo. Está bem malta? Bom joguinho. Bom joguinho. Bora lá. Então ela se desigula com o campo. Reco-lhe ou campo? Não? É. Vamos respectful de todos. Vão tugar de permanência. Vamos fazer origo de nós do Меня. É nós Gunras. Quando há meio de tudo, Obrigado. 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 Miguel? Boa, Miguel! Está ligado, está ligado, está ligado. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Atenção Obrigado. 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 Mota a porta para fora primeira. Boa nossa. Ao Melo, superi-o. Até agora. Fica feio. Superi-o. Segura-o. Está bem junto. Andado, Andado. Venga. Venga. Leva, leva, leva. 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 Leva. Leva, 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 leva.